Lembra do castelo de Grayskull, em Ceilândia? Ponto de encontro de moradores de rua e até de traficantes de drogas? O governo prometeu que o local daria lugar a uma praça de esportes, a Praça da Juventude, na época, isso deu muita repercussão. Até agora, ela não saiu do papel. Para os moradores, a tal praça está como um caviar. Nunca vi, nem comi, só ouço falar. Andrei Elber foi lá conferir. Ainda não está reconhecendo este lugar? O JL te lembra agora. A demolição está bem perto do fim. Máquinas e caminhões removem o que sobrou dos 10 mil metros quadrados do castelo de Grayskull, em Ceilândia. Era comum ver usuários de drogas por aqui e havia relatos de crimes frequentemente. O apelido de castelo de Grayskull não era à toa. Aí, em 2012, o GDF decidiu demolir aquele esqueleto de concreto. Três anos depois, a atual gestão de governo assinou uma ordem de serviço, prometendo revitalizar a área. Aqui já deveria existir a Praça da Juventude, que funcionaria como um complexo esportivo. No entanto, o projeto está deste jeito, parado. Há uns meses atrás, nós conseguimos, junto à administração, o que cobrasse da empresa, pelo menos, para colocar os tapumes. E agora não tem nem os tapumes. A administração alega que é responsável da Nova Cap, a Nova Cap não se manifesta. E a gente fica aqui a ver navios, né? A gente passa aqui, a gente vê o abandono que está, prometeu uma quadra para poder a gente trazer os nossos filhos, alguma coisa de divertimento. E nada do mesmo jeito. Começou, parou e, pelo jeito, não vai sair. Não é a mesma coisa. A obra previa um investimento de mais de 2 milhões de reais. Dinheiro suficiente para instalar pistas de skate, quadras de esporte, banquinhos, quiosques e muitas outras coisas. Os trabalhos até começaram. Ali, inclusive, funcionava um canteiro de obras. Só que, segundo os moradores, da noite para o dia, os operários simplesmente sumiram. Fica difícil para a gente, né? Ainda mais eu que tenho duas crianças, um rapaz de 13 anos e uma menina de 2 anos, aqui seria um bom lugar para trazer, né? Para as crianças brincarem. Gosto de jogar bola, soltar pipa, mas sem isso daqui não tem lugar para fazer essas coisas, né? O cenário desandou. Tanto que a gente já encontra até outro esqueleto. Eu estou falando desta estrutura, que deveria ser uma quadra de esportes. Além disso, a nossa equipe flagrou crimes ambientais gravíssimos. A galera anda depositando lixo e o pior, nós encontramos um cachorro carbonizado, aparentemente da raça pitbull. E olha, o mau cheiro aqui está incomodando bastante. Nós não temos outra palavra para colocar diante desse sentimento, a não ser frustração, indignação e revolta. A nossa produção foi atrás de respostas. A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos disse que por causa dos constantes atrasos na execução do projeto, vai cancelar o contrato com a empresa contratada. A segunda colocada na licitação deve assumir a obra, mas não informou quando ela deve ficar pronta. A previsão é de que tudo deva custar até 2 milhões e meio de reais. A gente vai ficar de olho, até porque essa é uma reivindicação antiga dos moradores de Ceilândia. E na época em que o Castelo de Gretzco foi desativado, tudo foi muito informado. A população de que seria de outra forma e o governo conseguiu capitalizar muito na época. Então a gente vai acompanhar para saber se tudo de fato vai sair no papel e não ficar só nas palavras.